Fala Gurizada e Dona, sejam todos bem vindos ao meu canal e hoje eu e a minha esposa que está filmando hoje nós vamos mostrar para vocês uma coisa que a gente conquistou com muito suor, muito sacrifício e todos vocês fazem parte dessa história aí. Vamos falar agora ou vamos falar quando chegar lá? Quando chegar lá? Quando chegar lá então vamos ali abastecer a combosa, né? Deixa eu ir manobrando aqui. Vamos ali abastecer a combosa, botar a gasolina, né? Porque ela tem que se alimentar também. Ó, a marcha de combi é isso aí, né gente? Vamos lá. Dia chuvoso. Dia chuvoso aqui por São José dos Campos. São José dos Campos, chovendo. E parou. E não é um bom momento de parar. Parou o limpador. Não, no dia de chuva. E agora volta para... Não, vamos assim mesmo. Não vai voltar para a garagem? Não, vamos assim mesmo. Ó, está voltando. Ele está querendo voltar. Ai meu Deus do céu. E agora, negra? Eu não sei. Olha lá o céu como está. Ah, vamos ali abastecer para a gente ver. Gente, a gente volta daqui a pouco. Tchau. Galera, a gente está no posto aqui para abastecer, né? Eu disse que não vou arrumar a coisa, mas vamos arrumar. Olha aqui, ó. O ponto aqui, né? Olha só. É só o fio desencaixado aqui dentro aqui, ó. Olha aqui, ó. Ai que beleza. Já tá? Vamos ver. Ah, hahaha. Tem carro velho e aventura 24 horas por dia, turma. Então é isso aí. Agora o que a gente vai fazer? Vamos abastecer a combusta e botar uns 50 de gasolina, né? A gente vai ter que andar, vai ter que fazer mudança e coisa. Mudança? Eu falei mudança? Hummm... Guardem. Daqui a pouco a gente chega lá e já mostra o que nós estamos aprontando. Finalmente nós vamos mostrar o que nós estamos aprontando. Fala galera! Chegamos aqui, ó. Não sei se vai dar para ver, mas olha lá. Esse é o nosso novo local de trabalho aqui da Clive Motors. Eu vou ali falar com o pessoal imobiliário que já chegou e a gente já volta a filmar lá dentro. Vai dar trabalho, mas você viu o quê? Destruíram tudo, né? Ah, temos que arrumar os banheiros. Temos bastante lixo para tirar. Vamos ver. Eu preciso de uma torneira aqui, ó. Os banheirinhos são destruídos. A gente precisa de uma torneira, né? Fizeram besteira no prédio. Aqui tem uma dispensa. Tem bastante coisa aqui. É isso aí. Aqui tem... Ah, temos portas aí. É isso aí, Gustavo. Essa aqui vai ser a nova sede da Clive Motors, né? Que é um espaço legal para quebrar algumas telhas, mas que a gente vai arrumar. Não é algo grave, né? Mas é algo que a gente tem que arrumar. Churrasqueirinha aqui que a gente vai fazer o churrasco com uns inscritos aí do canal, né? Tem mais um ambiente que... Coisas. Aqui também tem um velar que roubar as telhas também, né? Ah, o povo é foda, cara. O povo é foda. Mas é isso aí. É um bom ambiente. Temos uma piazinha aqui, temos portas que vão tudo ter lugar. Temos aqui uma cisterna, né? Muito legal. Cara... É, pelo menos as lâmpadas ainda estão aí. Vamos subir lá em cima? Aqui vai ser meu apartamento aqui em cima, né? Aqui vai ser meu apartamento, o pessoal quebrou algumas telhas lá em cima, então por isso que tem infiltração. Ó. Aqui em cima vai ser meus dois quartos, né? Que vou fazer dois quartos aqui, uma sala ampla e uma cozinha que vai ficar ali, né? E assim vai, ó. A gente pode ver que o pessoal subiu, arrebentou tudo lá em cima, mas nada que a gente não possa arrumar, né? Temos outro banheiro aqui. Arrancaram até as tomadas, cara. São desgraçados, velho. Pra que isso? Pelo menos vão quebrar o cemitério, né? Beleza. Uma piazinha pequena aqui, vamos comprar uma torneira também. Aqui, vandalismo total, né? Quebraram a nossa pia. É... Eu não sei o pra que as pessoas se prestam a fazer isso. É... É incrível, cara. Aqui nós temos outro banheirinho também. Mais uma pia, uma torneirinha que vamos comprar. Nossa. Acabaram com tudo. Mas tá tudo aí, né? Pelo menos parece que a fiação aqui tá no lugar. Então é isso aí, turma. A gente vai ter que subir, consertar telhado, consertar lá embaixo, limpar tudo isso aqui. Como vocês estão vendo, a água corre, né? Tá tudo muito destruído. A gente vai ter bastante trabalho pra botar tudo em ordem, né? Quebraram os vidros, né? Nossa, o tamanho desse vidro, cara. Grande pra caramba. É... Aqui vai dar ruim. Ai, é... Pra que quebrar os vidros, né? Mas, aqui em cima vai ser o meu... Aqui em cima vai ser o meu apartamento. Pra morar aqui em cima. E lá embaixo, todo aquele salão, vai ser a nossa oficina mecânica, né? Vamos ver aqui, ó. A gente tem uma escada aqui dessa aqui. E tem mais uma escada dessa aqui pra dar toda a área de serviço ali, né? Vamos ver aqui. Vamos ver sim. Olha o tamanho da escada. Exagerar ali na escada. E aqui vai ser o salão da oficina mecânica, né? A gente vai botar dois elevadores, bancadas, compressor. É... Aqui embaixo, nós vamos fazer compressor. O compressor vai ficar aqui embaixo, nessa área aqui, né? Nesse vão. Mais uma sala de ferramentas. Nós temos aqui... Dois banheiros aqui. E... Mais um banheiro aqui. E mais dois banheiros aqui, né? Então, muito provavelmente... Que... Eu acho que esse banheiro a gente vai desativar ele por completo e transformar num escritório, né? Onde a gente vai trabalhar, editar vídeo e fazer uma série de coisas aqui que vai ficar bem legal aqui. Então, aqui ó. O que o pessoal fez lá? Botaram a porta, escada e subiram pra roubar fios, né? Cara, eu me indigno com isso aqui. Eu me indigno com isso aqui. É foda, cara. Complicado. Esse povo é... Muito desgraçado. Mas é isso aí, turma. Nada que não tenha conserto, né? É... É uma placa gigante que eu não sei do que que é. Mas, deixa aí. É isso aí. Essa vai ser a nova sede da Klein Motors. Espero que vocês tenham gostado aí, né? É... É uma prévia, né? Muita gente curiosa saber o que vão fazer, o que vão fazer, onde vai ser. É... Então, o endereço tá aqui. Ando Antônio Aleixo da Silva. Número 1300. Perto do campo de futebol. E um pouco antes da Jet Suspensões. No Jardim Satélite, em São José dos Campos. É... Vou mostrar uma coisa pra vocês aqui, ó. Aqui eu tenho mais uma boa área, ó. De estacionamento. A gente vai limpar esse mato. E vai ficar show de bola. É isso aí, turma. Se você gostou desse vídeo, se inscreve. Deixa aquele like maroto. E acompanhe a reforma do nosso galpão. E vamos começar a atender os primeiros clientes aí. Até o próximo vídeo. Fui!